No Tag Games de volta! Rigorizada dessa vez eu vou mostrar pra vocês o único jogador brasileiro licenciado da Liga do Campeonato Brasileiro, né? De algum time brasileiro no FIFA 18. Pra quem não sabe, no FIFA 18 não temos nenhum jogador licenciado nos times brasileiros que a gente pode jogar. São todos jogadores genéricos, inclusive não tem dois times na Liga Brasileira, acho que são dois. Se não me engano é o Corinthians e o Flamengo, não lembro se tem o Vasco, mas eu acho que é só o Corinthians e o Flamengo. Porém não temos nenhum jogador licenciado dos outros times, né? Tanto Grêmio, como Atlético Mineiro, Paranaense, etc. Então eu vou mostrar pra vocês o único jogador brasileiro licenciado. Cara, é muito bizarro, não se sabe ainda o porquê. Ninguém sabe porquê que tem esse jogador. E vocês não vão conseguir achar ele, esse único jogador no time do São Paulo, que é do São Paulo o jogador. Vocês não vão conseguir achar ele entrando num amistoso, por exemplo. Mas vocês encontram ele, sabe como? Entrando no mercado de transferências do FIFA Ultimate Team. Então vamos procurar ele aqui, mano. Mercado de transferências. O nome do jogador é Gabriel Rodrigues. Vamos botar só Rodrigues aqui, que aí a gente consegue achar. Deixa eu colocar Rodrigues. O cara, eu acho que ele é reserva, reserva da reserva do São Paulo. Se eu não me engano, mano, se eu não me engano, hoje em dia ele tá emprestado pro time do Japão. Deixa eu até confirmar aqui o nome. Hoje ele joga no Ventiforrette Kung Fu, da liga lá do Japão. Ele é emprestado. Ele é do São Paulo, mas ele é emprestado. Ele tem 21 anos, é meio de campo. É Gabriel Rodrigues o nome dele. Então, vamos botar aqui, vamos procurar pra vocês verem. Mano, é muito bizarro o porquê que tem ele, tá ligado? Gabriel Rodrigues, vocês vão ver, o mais bizarro é que ele tá como time do São Paulo, mas não tem como jogar com ele. Ele tá aí o cara, mano. Ali, agora ele, agora saiu uma atualização que ele foi pro VT, VT Forrette Kung Fu. Porém, ele ainda não aparece se for jogar tanto com esse time no Amistoso, como se for jogar com o São Paulo. Não aparece em nenhum dos times. Porém, no time Tinha aparece. Antigamente, ele aparecia com o símbolo ali do São Paulo, porque ele tava no São Paulo. Depois saiu a atualização e agora ele foi pro time desse VT Forrette Kung Fu. Mas se vocês colocarem o time pra jogar, o FIFA pra jogar sem atualização, ele vai aparecer como o São Paulo. Na verdade, eu não sei se vocês jogassem sem atualização. Acho que nem tem como, né, o Ultimate Team jogar com o FIFA desatualizado. Mas, enfim, o único jogador brasileiro que vem licenciado de algum time brasileiro licenciado é esse Gabriel Rodrigues. Porém, agora com a atualização, nem ele é mais licenciado. Isso é uma lástima aí pro FIFA, né, cara? A gente queria que tivesse mais jogadores licenciados, assim como tem no PES. Infelizmente, não são todos jogadores licenciados no PES. E nenhum jogador agora é licenciado no FIFA. Mas isso é algo que não depende só das empresas, né? E sim dos clubes. Mas, gurizada, então é isso aí o vídeo. Deixa o gostei. Comenta se vocês já sabiam. Ou se vocês conhecem algum outro jogador que seja licenciado de algum time brasileiro. Se vocês souberem de comentarização que saiu ou algo do tipo, eu não tô ciente. Então comentem que eu posso trazer um próximo vídeo, beleza? Então é isso aí. Deixa o like que ajuda demais, beleza? Não esquece, mano. O like, deixa o gostei. Vamos botar uma meta de 200 likes nesse vídeo aí. Conto com o apoio de vocês. Se vocês quiserem mais vídeos de FIFA, curiosidades de FIFA, no caso. E também de PES. Deixa o gostei. Comenta no vídeo aí, beleza? Se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Então é isso aí, gurizada. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, um abraço. Fui!